C temporary C temporary C temporary C temporary C laptop Já Sirmônia Você vai me entender amanhã Já Sirmônia Vouренçar em magas Que esquece Ter fé Esteve-me a unir o que tornou ouja Gu Não tem fé nada Elas irmãs tem isso no lugar E esquecei nós Esteve-me a unir o que tornou ouja Qu nedenia Elas irmãs tem isso no lugar Elas irmãs tem isso no lugar Elas irmãs tem isso no lugar Não tem fé nada Meus irmãos, eu vou servir, mas me ainda amanhãs Meus irmãos, eu vou pensar mais tarde, esqueci nós É o fim, mas um dia não te torna hoje O fim já Muita lembra é esse puto, canto não está bonito E canto brincadeira que não te fazemos junto Canto troço com chapata que não te fazemos junto E canto convivência que gosta Se de fato interesse é posta bolita Só que vida que permite Repita e sou o Deus por dar um canto lá na glória Meus irmãos, eu vou servir, mas me ainda amanhãs Meus irmãos, eu vou servir, mas me ainda amanhãs Meus irmãos, eu vou servir, mas me ainda amanhãs Meus irmãos, eu vou pensar mais tarde, esqueci nós Meus irmãos, eu vou pensar mais tarde, esqueci nós Meus irmãos, eu vou servir, mas me ainda amanhãs Meus irmãos, eu vou pensar mais tarde, esqueci nós Meus irmãos, eu vou pensar mais tarde, esqueci nós Meus irmãos, eu vou pensar mais tarde, esqueci nós Meus irmãos, eu vou pensar mais tarde, esqueci nós Meus irmãos, eu vou pensar mais tarde, esqueci nós Amanhós, 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 pra tudo o sempre Amanhós, 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 de coração Nas irmãs, eu vou servir, mamãe, ainda amanhós Nas irmãs, eu não penso em magas, eu esqueci nós Minha fé, mamãe, ainda amanhós, amanhós, amanhós Nas irmãs, eu vou servir, mamãe, ainda amanhós Nas irmãs, eu vou pensar em magas, eu esqueci nós Minha fé, mamãe, ainda amanhós, amanhós, amanhós Minha fé, mamãe, ainda amanhós Esse horário que fica, e fotos pra lembrar Amanhós, eu só guardar o li Nas irmãs, eu vou servir, mamãe, ainda amanhós 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 Isso é o horário que fica, e fotos pra lembrar Venha só guardar o livro no meu coração